Se tem uma coisa que não tem como negar, é que ultimamente está ficando praticamente impossível jogar no seu celular sem um cooler de resfriamento. Se você joga emuladores ou principalmente Warzone Mobile, você vai ver que o seu celular vai esquentar muito e se você não tiver um cooler de resfriamento, você pode até estragar o seu celular. Mas principalmente pra galera que gosta de jogar com controle, isso não é uma tarefa muito fácil, porque ou você coloca o cooler ou você coloca o controle. E a terceira opção é você comprar um GameSun X3, que é um gamepad muito caro. Mas se eu falar pra vocês que eu acabei de encontrar um gamepad que tem cooler de resfriamento RGB e é barato, vocês acreditam? Vocês não acreditam? É isso que eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo. Fala galera aqui da Cinevere! Sim cara! É meu, hoje eu vou trazer pra vocês aqui no canal um gamepad que tem cooler de resfriamento, realmente gela o seu celular e o melhor de tudo cara, é super barato. Sim cara, esse gamepad aqui vai salvar o seu celular, principalmente pra você jogar Warzone Mobile e até os emuladores de Nintendo Switch, que esquenta um pouquinho o celular. Mas antes de você ir correr na descrição pra poder comprar, cara, assista o vídeo até o final pra você ver se realmente vale a pena. Aí não se esqueça também de deixar o seu like e se inscrever no canal. Ó galera, esse aqui é o nosso controle, ele é da marca CoolShark, e como vocês podem ver, ele funciona tanto no Android como no iOS, Switch e até PC. Então vamos abrir aqui a caixa do nosso aparelho. Veio aqui um manual cara, que isso aqui eu falo que é essencial vocês lerem, é porque aqui ensina como vocês configurarem os botões. Porque dependendo do aparelho que vocês vão ligar, vocês vão ter que saber quais botões vocês terão que segurar pra conectar. Aqui também vem um carro pra você carregar o controle, e o principal está aqui que é o nosso controle. Ele tem uma construção muito boa, seus botões tem uma qualidade até legal, seus gatilhos realmente são gatilhos. Ele tem uma pegada gostosa cara, o formato dele aqui pra você segurar te dá até um conforto legal. Uma outra coisa que eu gostei nele também, é que ele tem botões extras aqui atrás que vocês podem configurar na forma que você quiser. Mas a sua principal função está aqui cara, que é o seu cooler de resfriamento. Aqui na frente a gente tem uma placa que encosta no seu celular, e quando você liga esse cooler que é RGB, isso aqui começa a gelar. Antes de mostrá-lo funcionando, eu vou mostrar pra vocês aqui a temperatura que está aqui cara, ó, 24 graus. E agora eu vou ligá-lo ele aqui, pronto, o seu cooler já começou a rodar, e vocês podem ver que é 11 e 1. Ó, vou medir novamente, já foi pra 9. E olha que não passou nem um minuto ainda. Galera, passou apenas um minuto, o cara já dá pra ver que ele está começando a gelar aqui já, cara. Ele está ficando até molhado. E galera, ele já caiu aqui ó, pra 2 graus. Agora pra testar, eu vou ligar ele no meu celular, vou testar pra vocês o emulador de Nintendo Switch, que esquenta muito. E depois no final do vídeo também vou testar com vocês o Warzone, que é um jogo que o meu celular chega a mais de 40 graus. Já estamos aqui no famoso Devil May Cry, como vocês podem ver cara, está rodando muito bem aqui cara. Isso aqui é legal galera, é que vai aumentar com certeza até a taxa de FPS do seu aparelho. Porque quanto menos ele esquentar cara, é melhor pro jogo rodar aí no seu aparelho. E como vocês podem ver, é claro que o meu aparelho é um aparelho potente, está rodando muito bem. E cara, uma coisa que não tem como negar, é que você jogar no controle é bem melhor do que você jogar tocando na tela. Se eu quiser, eu posso tirar esses botões aqui da tela galera, mas só deixando mesmo, só pra vocês verem que eu estou jogando realmente mesmo no emulador. Pra depois não falarem que é fake, que sempre aparece um doido aí que fala algumas coisas nada a ver né véi. Mas vocês podem ver ó, que está rodando perfeitamente aqui o emulador de Nintendo Switch véi. Está rodando como se você estivesse jogando no próprio Switch mesmo. Mas o principal que eu tenho que mostrar pra vocês, é isso aqui né cara, vamos medir aqui a temperatura. E galera, está dando apenas 26 graus velho. Quem joga no emulador de Nintendo Switch, sabe que ele esquenta um pouquinho também. E vocês podem ver que não está esquentando cara, está rodando uma taxa de FPS boa. E a sua temperatura também está muito boa velho. Ó, para não ter desculpa, estou aqui agora no Resident Evil 5. E como vocês podem ver também cara, a taxa de FPS ó, está muito boa cara. Isso aqui igual eu falei com vocês, como vai refrigerar o seu celular, vai ajudar também na taxa de FPS do seu aparelho cara. Seu aparelho, seu jogo vai rodar melhor com o Gamepad com certeza gelando o seu aparelho. E mais uma vez eu medi pra vocês, cara, está dando 26 ainda, não aumentou galera. Então agora vamos para a maior bomba que a gente tem no celular, que é o jogo que mais esquenta o celular cara, que é o Warzone Mobile. Ó, está começando aqui em 27 graus, já começou a esquentar. Vocês viram, coloquei no jogo e já começou a esquentar, estava 26. Mas se terminar abaixo de 40, cara, já está bem melhor do que sem ele. Vou ser sincero com vocês que eu não sou muito bom jogando FPS no controle não, cara. Mas a intenção para mostrar para vocês aqui é que ele realmente vai melhorar o desempenho do jogo, vai ficar menos quente e também vai funcionar direitinho todos os botões. Ó, uma coisa que vocês vão notar cara, é que os botões ó, estão funcionando direitinho. Posso mirar, posso atirar. Isso aqui está top cara, ó. Recarregar, abre a porta. Ó, segura aqui para pegar a caixa. Velho, está funcionando direitinho o Gamepad, pelo menos aqui na função de Gamepad, cara. Está funcionando e muito bem, ó. Está top, velho. Isso aqui não tem como negar que está funcionando muito bem com esse controle aqui. Mas como eu falei com vocês cara, eu sou muito ruim jogando FPS no controle. Eu não tenho acessibilidade muito boa. Tem um cara aqui na frente, ó. Ih, irmão, morreu para mim no controle, pode parar meu irmão. Morreu para mim no controle, pode parar de jogar mesmo. Só pode ser bot. Você está doido? Para perder para mim no controle, morrer para mim no controle, que eu sou muito ruim. Tem que ser muito ruim também. Mas para quem gosta de jogar no controle, cara, está muito top isso aqui. O pessoal, não todos os botões e tal. Ó, deitar, pular, trocar de arma. Ó, faz tudo cara. Tudo que você quiser, faz, ó. E tem como vocês configurarem esses botões aqui, caso você queira também. Ó, galera, vencemos a partida aqui. E cara, isso aqui é bom demais. Mas o principal que eu quero ver é a temperatura depois de jogar uma partida. Galera, não dá para acreditar, cara. 26 graus jogando Warzone. Cara, esse Gamepad é incrível. Mas então, galera, e aí, vocês gostaram desse Gamepad aqui? Cara, eu sinceramente achei sensacional. Você não vai achar nenhum outro Gamepad com essas funções e com essa qualidade nesse preço. Isso aqui pode até salvar o seu celular. Vou deixar o link para vocês na descrição se vocês quiserem comprar. E não sai desse vídeo sem deixar o seu like maroto e se inscrever no canal também, fechou? Mas e tal, é isso aí, cara. Muito obrigado por tudo. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Tem outros vídeos para vocês. Até o nosso próximo vídeo. Eu fui!